Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Com lei da ex, Cruzeiro supera a ferroviária pelo Brasileiro Feminino. O Cruzeiro se aproximou da zona de classificação às quartas de final da Série A1, primeira divisão, do Campeonato Brasileiro Feminino. Neste domingo 24, as cabulosas superaram a ferroviária por 1 a 0 na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, SP, pela sétima rodada da competição nacional. As mineiras subiram para nono lugar, com os mesmos oito pontos do Havaí, Kinderman, ficando à frente no saldo de gols, menos 1 a menos 4. As paulistas, com 13 pontos, perderam a chance de assumirem a vice-liderança do Brasileirão e permanecem na quinta colocação. O triunfo das visitantes teve direito à lei da ex. Aos 12 minutos da etapa final, a meia Rafa Andrade, que defendeu a ferroviária entre 2018 e 2019. Cobrou falta com perfeição no canto esquerdo da goleira Luciana. As anfitriãs pressionaram atrás do empate, mas, assim como no primeiro tempo, pararam em boas defesas da goleira Rubi. Dois jogos completam a sétima rodada do Brasileirão Feminino nesta segunda-feira, 25. Na décima terceira posição, abrindo a zona de rebaixamento, o São José recebe o Corinthians, quarto colocado com 14 pontos, às 16h. Horário de Brasília, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, SP. Mais tarde, às 20h, o Santos, que aparece em sexto com 9 pontos, enfrenta o Grêmio, décimo primeiro, com 7 pontos, na Vila Belmiro, em Santos, SP.